Olá pessoal bem-vindo ao meu canal no YouTube trazendo mais um vídeo para vocês olha só que eu achei na sucata placa-mãe da Positivo Pós-VVCN tá é 896 BT tá vamos lá vamos ligar aqui vou ligar a placa vamos ver se ela tá ligando né vou apertar o botão e e ligou e desligou pessoal ó você tá pimba ligou e desligou achei na sucata agora né vamos ver se ela liga com essa fonte que eu tenho aqui né a fonte que eu tenho aqui vamos ver se ela vai ligar aqui com essa fonte ó vamos lá deixa eu ligar com essa fonte aqui ver se liga ah ligou meu amigo a placa ligou pessoal mas não deu vídeo não e aí que a gente vai ver o que tá acontecendo vou colocar aqui e ver se essa memória tá boa né vamos ver qual código que mostra aqui ah tá ó tá me mostrando os códigos tudo intermitente isso quer dizer o seguinte eu acho que essa memória aqui e provavelmente ela está com defeito vou colocar uma memória dela no final e deixa eu ver aqui se ela vai dar vídeo aqui pessoal e se ela funciona né vamos embora a mesma coisa ah deu vídeo olha lá funcionou mais caçada de componentes eletrônicos mais uma placa achada na sucata funcionando pessoal veio essa fonte aqui de baixo né veio a fonte aqui ó essa fonte da mirax veio a placa pinte de memória o hd de 80 giga um gravador sata tá aí pessoal funcionando perfeitamente espero que tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal compartilha pessoal e até a próxima tchau 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 tchau